Olá, boa noite, o tênis já está no ar, vamos aos destaques da edição de hoje. O caso do professor acusado de assediar alunos de uma escola estadual na Serra. Deputados pediram um afastamento da diretora da unidade de ensino. Jovem que morreu na Rodovia do Sol em Vila Velha tinha o sonho de se casar. Ela seguia de moto com o namorado para um novo trabalho quando aconteceu o acidente. O casal se desequilibrou e caiu entre dois ônibus. Ligações indesejadas recebidas a qualquer hora do dia. O UTN vai te mostrar como se livrar de vez das chamadas de telemarketing. E a esperança de uma nova vida. O Espírito Santo apresentou bom desempenho na geração de empregos, mas ainda há muita gente em busca de uma vaga no mercado de trabalho. A jovem que morreu num acidente de trânsito hoje na Rodovia do Sol em Vila Velha tinha o sonho de se casar e estava seguindo para um novo trabalho. Carla estava na garupa da moto do namorado. O casal se desequilibrou e caiu entre dois ônibus. As lágrimas no rosto da Marli são de tristeza. Carla Almeida Zamorim, de 21 anos, estava de carona nessa moto. O namorado dela, Lucas Oliveira Silva, de 25, era quem dirigia. Os dois se envolveram em um acidente na Rodovia do Sol, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Carla morreu na hora. A autônoma ainda não acredita na morte precoce de uma jovem que era tida com uma sobrinha dela. É, eles construíam a casinha lá, do jeito deles lá, a casinha, comprou os móveis, né? Porque ele recebeu um dinheirinho da empresa e comprou móveis. Estava muito feliz, tinha que ver, coisa mais linda, parecia dois pombinhos. Hoje ela ia lá, ela estava indo para casa para finalizar, para a gente começar amanhã a trabalhar, né? E aí aconteceu essa fatalidade. A tragédia aconteceu na manhã dessa terça-feira. De acordo com a guarda municipal, Lucas seguia atrás de um ônibus do Transcol, quando ultrapassou o veículo e acabou sendo imprensado por outro ônibus. O motociclista se desequilibrou. Ele e a namorada caíram e foram atropelados. Quando nós chegamos no local, as duas vítimas ainda estavam no solo. O SAMU estava chegando também para prestar o socorro. O masculino, que a princípio era o condutor da motocicleta, estava com algumas escoriações, alguns machucados graves na perna, perna direita a princípio. Estava gritando muito de dor, né? O que a gente pode dizer é que ele nasceu de novo, né? Ele estava realmente pela dinâmica do acidente a princípio. Então ele foi socorrido e ela, infelizmente, veio a óbito no local. Lucas teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Está internado na UTI, recebendo cuidados. A mãe dele estava visivelmente abalada com toda a situação. O corpo de Carla foi encaminhado aqui para o Departamento Médico Legal de Vitória. Os parentes dela são da Bahia e já receberam notícias sobre a morte da jovem. A família deve velar e enterrar o corpo em Eunápolis. Carla e Lucas estavam juntos há cinco anos. O sentimento que fica agora é a saudade. Uma menina que tinha uma carreira toda pela frente, né? Uma menina que... bonita, humilde. Não tem explicação. Não tem, infelizmente. Infelizmente, principalmente nessa hora do rush, né? Que são muitas pessoas querendo chegar rápido no trabalho. Temos pegado bastante acidente, atendido bastante acidentes aqui nessa região. Há três dias atrás nós pegamos um acidente grave aqui próximo também. Então, infelizmente, a imprudência ligada ao desejo de chegar rápido no trabalho acaba gerando esses tipos de acidentes fatais, infelizmente, muitas vezes. É muito triste mesmo, né? Olha, o jovem continua internado. O caso do professor acusado de assediar alunas de uma escola estadual na Serra. Uma comissão formada por deputados estaduais pediu o afastamento da diretora da unidade. Eu vou chamar a repórter Keila Lopes, que tem mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Keila. Olá, Isabela. Boa noite a você. Boa noite a todos. Foram ouvidos hoje aqui na Assembleia Legislativa a diretora da escola, Elaize Carla Soneguete, e o superintendente regional de educação de Carapina, na Serra, o Ruzinei da Silva. De acordo com a CPI, o professor suspeito também de cometer esses assédios foi convocado aqui para prestar depoimento também, mas ele apresentou atestado médico. Inclusive, a CPI informou que ele será, mais uma vez, convidado para prestar depoimento aqui na comissão no próximo dia 16. Essa denúncia de assédio chegou aqui à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente por meio de denúncias de duas famílias. Essas denúncias foram feitas aqui à comissão, e este caso também veio à tona por meio de cartas escritas pelas alunas e compartilhadas na própria escola e também nas redes sociais. A comissão também ouviu relatos de uma outra aluna que disse ter sido assediada pelo mesmo profissional entre 2009 e 2011. Durante a audiência hoje aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Capitão Massunção do PSL falou sobre esse caso, inclusive ele ficou bastante revoltado. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu estou aqui revoltado. Esse vídeo que passou aqui eu senti, é como se fosse a minha filha de 13 anos. É uma vergonha. Vossa senhora ia ser profissional de educação. Uma vergonha. O descalabro. Se fosse a minha filha pelo tempo que vossa senhora ficou sem agir, eu já tinha agido. Ele está preso. Isso é uma afronta a todas as meninas, a todas as mulheres desse Brasil, protegendo o criminoso, o vagabundo. Isabela, os deputados pediram hoje o afastamento da diretora. Segundo o que a comissão apurou aqui, ela teve conhecimento dessas denúncias e não teria tomado as medidas necessárias. Também foi solicitado o afastamento de um terceiro professor, também envolvido nessas denúncias. Outros dois profissionais já foram afastados. Nós também ouvimos o delegado Breno Andrade, que é da Delegacia de Crimes Eletrônicos. Ele falou sobre a continuidade das investigações. Vamos acompanhar. As pessoas envolvidas que são sendo ouvidas na presente CPI hoje acabaram indo também para o lado virtual. Então, no que compete à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, os deputados vão fazer esse encaminhamento para a delegacia e a gente vai apurar a responsabilidade dos envolvidos a fim de corroborar o fato de que está sendo investigado pela CPI e pela Delegacia de Proteção aos Crimes Cibernéticos. E o trabalho da Delegacia de Crimes Cibernéticos é feito de forma técnica. A gente consegue comprovar que aquela pessoa realmente foi a responsável para enviar as mensagens aos adolescentes. Comprovando-se de forma técnica, não tem como o autor do crime falar que não foi ele que fez essa ação. Pois é, Isabela, a gente vai continuar acompanhando este caso. Eu volto com você aí no estúdio porque a Secretaria Estadual de Educação também se posicionou sobre este caso, não é mesmo? Boa noite para você. É isso mesmo, Keila. Muito obrigada pelas informações. A Secretaria, o secretário, na verdade, de Educação do Estado, Vitor de Ângelo, falou sobre a investigação desse caso. Nós ficamos sabendo apenas hoje pela televisão, como eu disse, portanto, junto com todas as outras pessoas que assistiram aquela sessão e o nosso próprio superintendente, que até aqui também não sabia da informação. No final da tarde desta terça-feira, nós recebemos um ofício da CPI nos encaminhando conversas de WhatsApp, outras informações que foram apresentadas ali naquela sessão e o pedido de investigação a respeito tanto do professor como da diretora, no caso, sobre a condução que ela fez nesse processo. Nós ainda vamos escutar a professora, estamos avaliando que encaminhamento dá para então tomar uma decisão. Com relação ao professor, dentro daquilo que eu já disse, para guardar a integridade dele e dos alunos, ele sim, de pronto, sem nenhuma manifestação aqui de valor sobre a sua conduta, ele será afastado. Esse tipo de comportamento, se comprovado verdadeiro, não foi por uma ausência da secretaria e muito mais por uma postura ativa, eventualmente, claro, desse ou daquele professor. Olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta você vai ver o que fazer para se livrar das indesejadas ligações de telemarketing. Agora, imagens ao vivo para você do trânsito no Centro de Vitória, Avenida Princesa Isabel. A gente volta já já. O governador do estado, Renato Casagrande, se reuniu hoje em Brasília para tentar incluir os servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, mas está difícil convencer os deputados. A reunião foi com os presidentes da Câmara e do Senado, além do relator da reforma. Vamos ouvir. De 26 governadores e mais governadoras, nós estamos num movimento para que a gente inclua estados e municípios nessas regras. Estamos com dificuldade, não está um processo fácil, porque há muitas disputas locais. Na comissão, nós não temos muitas perspectivas, mas assim mesmo, na reunião com o presidente Rodrigo Maia, ele ficou de conversar com os líderes, manifestando o apoio de todos os governadores a essa proposta. Nós vamos fazer o debate para tentar votar a inclusão no plenário da Câmara dos Deputados. Eu considero que as mesmas regras para servidores públicos no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, é de bom senso, porque todos os servidores têm um ambiente de trabalho muito semelhante. Nós não estamos desajustados nas nossas finanças, no Estado do Espírito Santo, mas temos mais inativo do que ativo. Temos um déficit no fundo financeiro da Previdência, que este ano, juntando todos os poderes, vai passar de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, essa é a realidade nossa também, que é uma realidade difícil, que exige que possamos estar tomando medidas para o futuro. Agora o tema é violência. Um ônibus foi incendiado por bandidos no bairro Taboazeiro, em Vitória. Foi depois de uma troca de tiros com a polícia. O confronto aconteceu no Morro do Macaco, quando policiais da Força Tática, em patrulhamento, se depararam com pessoas que estavam traficando. De acordo com os policiais, os bandidos teriam reagido e houve troca de tiros. Um dos envolvidos acabou sendo atingido na perna e socorrido pela PM para o hospital. Mas após o socorro e a detenção de Hebert Farias Oliveira, 25 anos, mais um fato atrairia os olhos da polícia para essa área. O confronto foi lá em cima, mas há represália aqui embaixo, na avenida principal do bairro Taboazeiro, no ponto final dos coletivos. Entre 10 e 10h30 da noite, dois homens desceram do morro com galões de combustível, vieram para cá, mandaram que o comércio fechasse as portas e deram um recado. Eles iriam colocar fogo em um coletivo e esse coletivo estava parado bem aqui. Nenhum trocador, nenhum motorista estavam dentro do carro, porque era hora de intervalo para eles. Mas viram tudo o que aconteceu, conseguiram extintores de incêndio e antes que o corpo de bombeiro chegasse, debelaram fogo no veículo. O ônibus ficou parcialmente destruído, como mostram essas imagens. A parte interna foi atingida, mas o motorista e cobrador, com a ajuda de populares, conseguiram controlar as chamas antes da chegada do corpo de bombeiros. O fogo e as explosões que aconteceram dentro do coletivo chamaram a atenção de quem mora perto. Minha irmã bateu na porta da minha casa e falou, olha, deixa a gente entrar porque está tendo uma explosão lá na rua. E aí meu filho desceu e averigou, viu mais ou menos o que estava acontecendo. Ele falou que alguém jogou alguma bomba caseira dentro do ônibus e a bomba explodiu dentro do ônibus, começou a sair fogo e de lá de casa a única coisa que eu vi foi a fumaça. A fumaça subiu 4, 5 metros. Enquanto estávamos fazendo imagens, flagramos um grupo observando do alto a movimentação onde tudo aconteceu. Moradores estão apavorados com essa situação. Todos os dias, mesmo dentro de casa, eles ouvem disparos sem saber de que direção vem. Eu na minha casa fico até meio assim, assustada porque a gente não sabe de onde veio isso, quem foi que fez isso. Aqui nesse bairro é muito complicado e eu estou pensando realmente em sair daqui por causa disso. E assim, quem vive na região que margeia o Morro do Macaco vive sob constante medo. Olha, Ebert Farias de Oliveira foi autuado por tentativa de homicídio e já foi encaminhado ao presídio. Ligações incômodas a qualquer hora do dia, as chamadas feitas por empresas de telemarketing costumam tirar muita gente do sério, não é verdade? Mas aqui no Estado há uma forma de bloquear esses tipos de chamadas. Levante a mão quem nunca recebeu uma ligação de número 011, 040 ou qualquer outro desses DDDs. O telemarketing costuma tirar a paciência de muita gente como a da comerciante Flávia. De 8 horas da manhã até 10 horas da noite é todos os dias. Eu me sinto constrangida porque está me atrapalhando na hora que eu estou trabalhando. E é bem isso mesmo, não tem horário e nem dia. A primeira ligação já vem logo no café da manhã. E até a noite já tem mais umas 3 ou 4 chamadas no celular. E se a pessoa atender, é um sacrifício para desligar. Sempre eles têm um plano novo para te dar, ou coisas novas, te vendendo internet, essas coisas. E sempre atrapalha o que você está fazendo. Eu aposto que quem está assistindo a esta matéria concorda com a Flávia e fica indignado quando o telefone toca e é aquele número de fora do Estado. A solução para esse problema é bem simples. Basta acessar o site do Procon. Existe uma lei estadual que oferece ao dono da linha telefônica um bloqueio para as empresas de telemarketing. A diretora-presidente do Procon diz que basta fazer um cadastro no site para não ser mais incomodado. A partir de 30 dias desse cadastro, as empresas operadoras de telemarketing são obrigadas a consultar esse registro, essa lista de consumidores que desejam ter o telebloqueio e ficam impedidas de fazer contato para vender produtos ou serviços para o consumidor que cadastrou a sua linha lá. E caso as empresas não cumpram a lei e as ligações continuem mesmo depois do bloqueio, elas podem pagar uma multa. E mais, se a pessoa quiser, ela pode juntar provas e acionar a justiça para uma indenização. Aí o consumidor vai, ou através do site do Procon, ou através do nosso aplicativo, Procon ES, registrar uma reclamação. A empresa que descumpriu o telebloqueio, ela vai ser notificada e, possivelmente, ela vai sofrer algum tipo de sanção por parte do Procon Estadual. A Flávia costumava bloquear cada número que ligava. Quem nunca? Mas sempre tem um 011 novo aparecendo. Eu bloqueio 2, 5 e amanhã eles me ligam de totalmente diferente dos números. Não sou nada daqueles. O jeito é ir para a lista de bloqueio do Procon e se resguardar nessa lei estadual. Nem nunca, né? Olha, para fazer o bloqueio, acesse procon.es.gov.br e procure o banner Bloqueio de Telemarketing. E a seguir, a Agência do Trabalhador anuncia 300 vagas e gera grande expectativa para quem está desempregado. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Avenida Saturrino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta rapidinho, tá? Mais de 250 mil capixabas estão fora do mercado de trabalho. É o resultado da crise econômica que o país vem enfrentando. Mas o setor da construção civil começa a ganhar um fôlego. Em Cariacica, a Agência do Trabalhador está oferecendo 300 oportunidades. Os trabalhos estão a todo o vapor nesse prédio que tem até agosto do ano que vem para ficar pronto. E obra funcionando, é sinal de que a economia está voltando a girar. Essa, pelo menos, é a expectativa. A construção civil está voltando. No começo do ano agora, deu uma aquecida de novo. Agora a gente está sentindo uma baixa no mercado de novo. Mas a gente está acreditando, sim, que vai voltar a crescer. A gente está vendo vários lançamentos de outras empresas aí também no mercado. E o setor da construção civil foi o que mais aqueceu depois da pior fase da crise econômica. Apesar do mercado oscilar durante esses últimos períodos, o crescimento de empregos é certo. O Espírito Santo teve o segundo melhor desempenho no país na geração de empregos durante o mês de maio, ficando atrás aí somente de Minas Gerais. De acordo com dados do Ministério da Economia, foram criadas quase 9.500 vagas de trabalho formal. 1,29% de aumento em relação ao mês anterior. E para dar um gás a mais em quem está desempregado no Estado, a Agência do Trabalhador em Cariacica disponibilizou mais de 300 vagas. A construção civil nós temos aqui pedreiro, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de obras, enfim, é um mix muito variado. Basta que as pessoas nos procurem, que ela tiver experiência na área, ela será encaminhada para fazer entrevista na respectiva emprego. Logo cedo, uma fila se formou na frente da Agência do Trabalhador em Cariacica. Muita gente na expectativa de conseguir uma dessas vagas. Já fiz já sete entrevistas de emprego. A maioria eles vão e desmarcam. E desmarcam. Começa o processo, vai a dia. Hoje eu sou motorista, mas já trabalhei como frentista, tenho curso de vigilante. Mas a área que eu mais identifico mesmo é a área de motorista. Mas eu estou à disposição aqui para trabalhar como ajudante. Sebastião conta que a falta de emprego impede a realização de sonhos. Você não pode assumir um compromisso de estar se envolvendo em um negócio para você pagar dois, três anos, se você trabalha, poxa, nem 30 dias. E para disputar uma dessas vagas, basta juntar alguns documentos pessoais e ir até a Agência do Trabalhador, que fica na rua do estádio Kleber Andrade. Basta que procure a Agência do Trabalhador, portando a carteira de trabalho e, obviamente, para aquelas vagas que exigem alguns custos de qualificação, que ele tem esse certificado em mãos, que nós encaminharemos para a empresa e ele estará concorrendo. É a porta de entrada. Isso aí não pode desistir, né? Tem que correr atrás. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, no bairro Rio Branco. Funciona das 8 da manhã às 4 da tarde. Boa sorte para você. E a gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade. Tchau.